A gente começa a edição de hoje falando de mais um acidente de trânsito que terminou em morte. Foi enterrado hoje o corpo do menino de 10 anos que morreu em um acidente no fim de semana em Catanduva. A Polícia Civil vai investigar o que aconteceu. No velório de Wendrell Gabriel de Araújo, de 10 anos, o silêncio predominou. Familiares e amigos não quiseram falar sobre a perda. O corpo do menino foi enterrado no cemitério de Imbaúba. Ele morreu vítima de um acidente de carro durante o final de semana. O acidente foi nesta vicinal entre Palmares Paulista e Catanduva. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, mas segundo informações da polícia, o motorista do carro teria perdido o controle da direção, invadido a pista contrária, olha só, e capotado bem aqui neste ponto. O carro só foi parar nesta árvore. Um dos passageiros, o Wendrell, de apenas 10 anos de idade, teria sido arremessado para fora do veículo e morreu na hora. Os outros três ocupantes do carro, irmãos de Wendrell, foram socorridos e levados para o hospital Padre Albino, em Catanduva. Todos são moradores de Imbaúba. De acordo com a polícia, eles estariam voltando de uma cavalgada. No local, ainda há marcas de frenagens dos pneus no asfalto. Várias peças do veículo ficaram espalhadas pelo acostamento. A polícia civil agora vai investigar as causas do acidente.